Eu fiz esse preenchimento aqui, tá vendo? Eu vou virando assim, ó, contra a luz. Você vê que ele fica parecendo um marmorizado. Consegue perceber isso? Então, esse preenchimento aqui, eu fiz com a tinta dourada muito diluída. Que tinta eu usei? Eu usei essa tinta aqui, ó. Tinta acrílica da cor fix, ok? Você vai ver que essa do pote grande, ela é bem concentrada e pastosa, tá vendo? Ela tem uma consistência bem pastosa. Então, se você pegar ela do jeito que tá aqui no pote e for tentar pintar, até sai, mas ela fica muita marca do pincel. Você até consegue preencher, né? Mas fica muito marcado. Se você quer fazer alguma coisa assim, em alto relevo, batidinho e tal, até funciona bem a tinta. Mas, pra que ela fique com esse aspecto aqui marmorizado, o que que eu usei? Eu usei o Medium Fluidificador da cor fix também, que é esse aqui, tá? O que que é esse Medium? Esse Medium, ele é feito com a base da tinta acrílica, né? Com a resina acrílica diluída em água. É disso que é feito esse Medium. Então, com ele, a gente consegue diluir a tinta acrílica num godê, né? E aí, com o pincel, esse pincelzinho aqui, ó, bem molezinho, né, redondinho, um pincel fino, aquele mesmo que eu uso pra fazer linhas também, eu fui preenchendo pra dar esse aspecto aqui, ó, marmorizado. E aí, não se você achou para não ver, lógico? downturn, hum. Então, se você customizando. Não dá tempo pra fazer linhas, né?